Deus poderoso, que essa pessoa que está me ouvindo, ouvindo, nesse momento ela possa ser impactada pela tua palavra, palavra que salva, que liberta e que cura, em Cristo Jesus, amém? Então essa é a palavra que nós estaremos estudando hoje. Essa Bíblia aqui era muito interessante, nós estaremos meditando nessa palavra, né? E Deus vai falar com você porque a palavra já fora revelada. O profeta Jesus Cristo já nos revelou a palavra. Não fique procurando profecias, profetas, porque é só você ir até a Bíblia Sagrada, porque Deus, através do Espírito Santo, irá falar com você. Tá certo? Se você ainda não é inscrito, você se inscreva nesse canal, nos ajuda a compartilhar a palavra de Deus a outras pessoas e nós vamos deixar a descrição desse vídeo aqui, os pedidos. Então você, em Cristo Jesus, você vai entrar em contato conosco, deixar o seu pedido de oração, no nome da sua família e nós estaremos orando por você, juntamente com toda a igreja. Tá certo? Então vamos ao segundo Samuel, o capítulo vinte e três, escrito mil e dezoito anos antes de Cristo vim à terra. E nós vamos dar continuidade aqui no versículo muito interessante. Tá certo? O versículo seis. Mas quando os filhos de Belial serão todos eles como espinhos arrancados, aos quais ninguém toma com a mão. Então nós observamos aqui os filhos de Belial. Significa desprezível, sem valor algum. E neste caso, feroz inutilidade. É desta inutilidade que a oposição se levanta. Não se pode derrotá-la pela habilidade do homem, mas somente pelo senhor. Então tem situações de nossa vida que é somente através de Cristo que nós vamos derrotar. Só através da oração, só através da palavra. Não é pela nossa força. Tá certo? E nesse estudo, nessa sequência de estudos de segundo Samuel, versículo por versículo, é nós encontramos no versículo sete e aquele que quiser tocá-los, arme-se de ferro e de uma arce de lança e a fogo serão todo consumido no mesmo lugar. Então, a explicação desse versículo, em outras palavras, não há maneira alguma que o homem, com seu poder limitado, possa vencer os poderes das trevas. Ele só pode ganhar a vitória por estar armado de ferro, que fala do poder do Espírito Santo, não é? Que que queimará a escória das nossas vidas com fogo insaciável, não é? Então, nós, nós baseados na palavra de Deus, Mateus três e onze, nós encontramos essa explicação. Aí, o que que acontece? A ordem é prescrita de Deus para a vitória Cristo e a sua cruz, não é? Com a cruz, sempre como objetivo da nossa fé. Logo, será dado ao Espírito Santo a liberdade de ação para operar dentro da nossa vida e assim realizando os resultados desejados. Então, Deus vai dar ordem ao Espírito Santo para realizar as bênçãos na minha e na sua vida. Você pode comparar no na primeira carta aos Coríntios, no capítulo um, versículo dezessete, dezoito, também no capítulo vinte e um, no capítulo vinte e três, no capítulo dois, versículo dois, você também pode ir até Gálatas, no capítulo seis, versículo quatorze, você pode também pesquisar em Colossenses, no capítulo dois, versículo quatorze, quinze, você vai perceber Deus falando com você. E no versículo oito, nós já vamos mudar um pouquinho de assunto, mas dentro do mesmo capítulo, né? Do mesmo capítulo vinte e três, nós vamos pro versículo oito, que diz os homens valentes de Davi. Aí nós vamos saber quem foram esses homens valentes de Davi, que a Bíblia fala, tá certo? Eh versículo oito, estes são os nomes dos valentes valentes que Davi teve. Então, Davi tinha o seu soldado, Davi tinha aquelas pessoas que estavam sempre com ele na batalha, Deus sempre prepara pessoas para estar conosco nas batalhas, né? Seja em oração, em jejum, em consagração, seja na igreja, seja buscando estudar a palavra de Deus como nós estamos fazendo. Então, entende-se que eles eram valentes devido o ter estado com Davi. Então, por isso essa palavra valentes de Davi. Então, são eles, José Bacebete ou Takemone, que se assentava na cadeira principal dos capitães. Era este Adino, o Esnita, que numa batalha matou com a sua lança oitocentos homens de uma só vez. Então, esses foram um dos valentes de Davi. Então, Deus vai colocar a pessoa na sua vida e na minha vida para estar batalhando conosco, para estar caminhando conosco, para estar é ombro a ombro conosco, né? Então, a explicação desse versículo é a seguinte, é possível eh humanamente, isso é possível? Um homem sozinho vencer numa batalha eh oitocentos homens, isso é possível, não é? Não, lógico que não, né? Mas com Deus todas as coisas são possíveis, às vezes você tá numa batalha e você sozinho não consegue, mas quem vai vencer essa batalha por você é Deus, né? É Deus, mas Deus com todas as coisas são possíveis. O Espírito Santo deu a este homem um poder maravilhoso para que obtivesse essa façanha contra os inimigos de Deus. Então, Deus através do Espírito Santo nos dá força, nos dá graça, nos dá sabedoria para vencermos as batalhas da vida, não é? Então, os inimigos de nossa alma devem ser mortos, não é? Não se pode ter compromisso com nenhuma, com nenhum entretenimento, aquilo que vai te tirar da presença de Deus. Então, o entretenimento que vai tirar você da igreja, isso não é de Deus. Algo que vai tirar você da presença de Deus, muito cuidado, tá certo? Então, esse é um conselho de Deus, do Espírito Santo pra mim e pra você. Então, vamos ao versículo nove, o que que Deus vai falar comigo? Não esqueça que a palavra já fora revelada, Jesus foi o principal e é o principal profeta, tá certo? Ele já profetizaram na minha e na sua vida, essa aqui é uma palavra revelada pra mim e pra você. E depois deste, Eleazar, filho de Dodó, ou Aioita, que foi um dos três valentes que estavam com Davi quando desafiaram aos filisteus que se juntaram ali à batalha e os homens de Israel se tinham afastado. Então, eu abro um parênteses aqui pra dizer que Israel estava sendo derrotado e os seus soldados fugiram, não é? Aí no versículo dez diz, esse levantando-se feriu os filisteus até que a sua mão se cansou, olha pra você ver, e ficou pegada a sua espada, né? Ficou pegada a espada. Naquele dia o senhor realizou uma grande vitória e se voltou o povo para junto deles somente a tomar o despojo. Então, qual que é a explicação desse versículo? O que que o Espírito Santo nos revela através desse versículo? Um só homem contraatacou um exército inteiro, um homem que tinha fé, né? Aí fala de fé, né? E fé é uma coisa individual, tá certo? Eleazar se recusou a fugir, mas sim levantando-se feriu os filisteus e o fez de tal forma que quando tudo terminou e a batalha vencida, outros tiveram que tirar os seus dedos de cima da espada, não é? E hoje o que que é espada? Espada hoje é a Bíblia sagrada, a espada hoje é a palavra de Deus, a palavra revelada, né? Não tira a mão da palavra, não tira a mão da espada, porque Deus vai falar com você através da Bíblia sagrada, tá certo? Que Deus nos conceda homens e mulheres que sejam tão tenazes pelo senhor na atualidade como Eleazar foi nesse tempo, que Deus coloque homens e mulheres espirituais nas igrejas para nos ajudar a fazer a obra de Deus e quem sabe essa pessoa é você, não é? Quem sabe? Meu telefone tá aí, EDD trinta e um nove nove oito sete oito vinte e seis oito sete. Entre nessa batalha, entre nessa guerra conosco para fazermos a obra de Deus em Cristo Jesus. O versículo onze diz que depois deste foi Samar, filho de Agé, o Ararita, que havendo se ajuntado os filisteus em uma aldeia, havia ali uma área de terra cheia de lentilhas, né? Um canteiro de lentilhas, então tinha muita lentilha, você já ouviu falar muito de lentilhas, prato de lentilhas e e assim sucessivamente usa muito hoje no Natal, no Novo, né? Você deve conhecer e o povo tinha fugido diante dos filisteus. Então, qual a explicação desse versículo onze para mim e para você? O que que Deus fala comigo e com você através desse versículo onze, né? Israel plantava os seus cultivos e logo como aqui, quando estavam já preparados para a colheta, os filisteus desciam e pisavam, né? E em picada e tomava toda a colheta. Então, os filisteus faziam isso com o povo de Deus, né? Então, isso apontava também a tantos cristãos, né? Cristãos modernos. Então, que nós eh trabalhamos lavramos e logo permitimos que Satanás faça a colheta, porque às vezes a gente eh trabalha tanto pra Deus, mas a gente não cuida da da lavoura, não cuida daquelas pessoas que um dia aceitaram Jesus como único e suficiente a valor da sua vida e nós precisamos cuidar dessa lavoura pra que Satanás não vai lá e deturpe a mente dessas pessoas, não é? Porque muitas pessoas estão perdidas, porque Satanás deturpou a mente, Satanás entrou naquela lavoura e tirou as pessoas da igreja, infelizmente, né? O versículo doze diz que ele então parou no meio daquele campo e a defendeu e feriu os filisteus e o senhor operou uma grande vitória, né? Então, quem operou a vitória? Deus, o senhor, né? Pela minha força, nem sua força, não é pela nossa inteligência, não é pela elogia, não, é Deus, é Deus, não é? Qual a explicação desse versículo? Com efeito, o Samar diz, embora todos os zailitas fugiram, eu permanecerei firme a defender aqui, justamente a meu, então nós precisamos defender Cristo, defender a igreja, defender o evangelho, não é? O senhor lhe deu uma força especial e, portanto, uma grande vitória foi ganha, então nós devemos aprender duas coisas nisso. A primeira, a fé não é ativada até que nós a ativamos, então depende de mim, depende de você, a fé, como eu disse, ela é individual, né? A fé é individual, tá certo? Então vai depender de mim, de você, e segundo, tem que dizer ao diabo, né? Eu deixei este campo de lentilha pela minha última vez, então você não pode fugir de Satanás, existe o diabo e ele fugirá de vós, tá certo? Versículo 13. E desceram também três dos trinta capitães que vieram a Davi no tempo da ceifa, a caverna de Adulão, né? Tem até uma igreja muito abençoada, depois você pesquisa na internet, caverna de Adulão, uma igreja muito próspera, muito cheia de Deus, né? E a tropa dos filisteus estava acampado no vale de Rafaim, o versículo 14. Davi, então, estava numa fortaleza e uma guarnição dos filisteus ocupava, então, a Belém, né? Então, essa situação foi antes que Davi chegou a ser rei. Então, ele estava lutando, mas ele ainda não era rei quando aconteceu essa situação, tá certo? Só pra você entender. E o versículo 15 diz que suspirou Davi e disse, quem me dará beber da água do poço de Belém que está à porta, né? Davi ali estava cansado, estava com sede e ele fez esse pedido. Davi é um tipo de Cristo, né? Davi tipifica Cristo, pra nós entendermos o trabalhar do Espírito Santo. Que Deus nos ajude a estar perto do coração de Cristo, que passamos a ouvir o seu suspiro com das grandes necessidades daqueles que estão, né? Outras partes do mundo, né? A minha filha Alana mesmo, ela tá fazendo missão na Jocum, ela quer levar a palavra de Deus pra outros países, outras pessoas do mundo, né? Que desesperadamente precisam entrar em contato com a água da vida. Muitas pessoas estão sem saber de alguém ir até elas, não é? Então, vamos para o versículo 16. E então, aqueles três valentes abriram espaço pelo meio do exército dos filisteus e tirando água do poço de Belém, que estava a porta, trouxeram-na para Davi, mas ele não quis bebê-la, mas assim a derramou por libação ao Senhor. Olha pra você ver que interessante, muito interessante, né? Todas as ofertas de libação que foram derramadas diante do Senhor nos tempos antigos, testamentários, né? Ilustravam a Cristo derramando-se pelo pecado, se entregando, né? Pelo pecado da humanidade, que ele o faça na cruz do Calvário, que ele fez ali na cruz do Calvário por mim e por você, né? Então, simbolizava isso, simboliza isso, né? Aquela água derramada ali, tá certo? Então, que Deus em Cristo Jesus, ele possa continuar te abençoando nessa série que nós estamos fazendo da palavra de Deus, não é? No próximo, no próximo estudo, pra não ficar cansativo, nós estaremos falando a partir do versículo dezessete. Aí eu peço você, divulgue, convide alguém para estar nos acompanhando, se você tiver alguma sugestão, coloque aí na descrição desse vídeo e você vai entender que Deus em Cristo Jesus tem grandes coisas a realizar na sua vida, amém? Se creres, verás a glória de Deus, tá certo? Um grande abraço, um beijo no seu coração, que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, até o próximo vídeo, tá certo? Mas continue conosco, não mude de canal, nós vamos estar dando continuidade a essa série, né? Nós já estamos terminando.